Música Longe da ação humana, nas unidades de conservação ambiental é possível capturar imagens de vários animais. Em Clevelândia há três áreas protegidas, os parques Tamarino de Ávila e Silva, Mozart Rocha Loures e Antônio Sansão Pacheco. Para conhecer os animais que se escondem nessas unidades é preciso utilizar um equipamento especial, conhecido como câmera trap, com ele é possível revelar a existência de várias espécies. O objetivo do uso das câmera traps é justamente o monitoramento contínuo da fauna, né? Então o que a gente já encontrou de bichos assim, clássicos, né? Pacas, cutias, viados, catingueiros, graxains do campo, que lembram uma característica de um cachorro doméstico. Mas também começamos a encontrar os grandes aqui, né? Dentre eles há pouco tempo nós identificamos um puma, né? Um puma com color. Tem o nome popular de puma, leão baio, sussuarana e enfim, é o animal predador de topo aqui da região e dá um bom indício da qualidade de preservação que tem aqui na unidade de conservação. Olhando as imagens, talvez seja impossível não ter medo. Mas a verdade é que a comunidade pode ficar despreocupada. Afinal, a probabilidade de animais como este serem vistos em área urbana é muito pequena. Se a pessoa olhar, topar de frente com um felino de grande porte, como um puma, né? Ela vai ter medo, vai ser inevitável, é algo evolutivo das pessoas. No entanto, a ideia de você ter unidades de conservação, como os parques naturais municipais aqui de Clevelândia, é justamente você conter essa fauna nativa dentro de uma área preservada. E pelo fato de a gente estar encontrando isso nas câmeras, é extremamente positivo, porque eles estão aqui dentro. A gente está vendo vários herbívoros aos quais os grandes predadores vão predar, né? Eles vão ser as presas deles no futuro. E isso vai diminuir a chance potencial de que esses animais sejam encontrados justamente em fazendas, atacando galinhas, porcos, bovinos em geral. Então, eles geram um benefício indireto que a população nem sabe. No entanto, se a população chegar a encontrar o que pode acontecer, apesar de ser pouco frequente, é que a pessoa não se desespere, não tente intimidar o animal e simplesmente se recolha e entre em contato o mais rápido possível com os órgãos ambientais responsáveis, a Secretaria do Meio Ambiente, para que as pessoas peguem esses animais e realoquem justamente dentro de uma unidade de conservação, como é o caso da nossa. Então, a pessoa não precisa se desesperar. Tanto que quando você vê vidro desses animais em ambientes urbanos, sejam pumas, sejam viados, eles estão absurdamente assustados. A administração municipal já tem investido nas unidades, mas os projetos para os parques não param. A administração municipal de Clevelândia, através da nossa querida prefeita Rafaela, vai continuar investindo na gestão das unidades de conservação, educação ambiental, inaugurará uma nova era através de trilhas ecológicas, existe uma parceria com o grupo de escoteiros, onde usufruirão desses bens ambientais que nós temos, essas maravilhas da natureza. As unidades de preservação, tanto da fauna quanto da flora, além de serem benéficas ao meio ambiente, também proporcionam aumento de recursos ao município. Os parques municipais de Clevelândia, eles estão vinculados a um mecanismo de ICMS ecológico, ou seja, o próprio município recebe mais recursos pelo fato de ter as unidades de conservação, e o município vem reaplicando numa faculdade pública, que é a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente, e uma série de parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente, com pesquisa e divulgação científica. Obrigado.